Olá galerinha, bom dia! Estamos aqui para iniciar mais uma aula de arte e hoje nós vamos fazer o sorteio da nossa obra de arte da semana passada, que é a pintura de uma obra, essa pintura que está aqui, ela já vai com essa moldurinha que eu mesma fiz e depois a gente pode até ter um momento para aprender a fazer esse tipo de moldura, então nós vamos fazer agora o sorteio para que quem vai ser o pintador vai levar para casa essa pintura do Van Gogh. Então quem assistiu a videoaula da semana passada direitinho, sem pular, sem avançar, descobriu o que era necessário fazer para concorrer a essa pintura aí. E agora todas as pessoas que me passaram os nomes, tem o lado exato que eu coloquei aqui nesse pote, tá, e nós vamos agora nesse momento fazer o sorteio. Vamos ver quem será o vencedor, o campeão, o Felizardo ou a Felizardo, a Sandra Dandrão, vamos ver, vamos ver, vamos ver, pessoal, quem será, quem será? Opa! Tem dois nomes, calma aí, um nome só. Vamos ver o vencedor, vamos abrir, o vencedor é o Guilherme Guimarães do oitavo ano. Guilherme Guimarães do oitavo ano. Então, parabéns Guilherme Guimarães, você ganhou a pintura do Van Gogh, tá? Guilherme Guimarães fez um desenho maravilhoso, ele me mandou a foto do desenho dele, todos nós vamos ver, tá, que eu vou passar agora pra vocês todos os desenhos que me mandaram. Cara, eu gostei muito do teu desenho, Guilherme, parabéns, tá? Então, você ganhou agora também a pintura do Van Gogh, tá? Então, pessoal, agora eu vou deixar vocês com um pequeno vídeo sobre o nosso conteúdo de estudo, tá? Nós vamos iniciar um novo estudo a partir de agora. E aí, é um vídeo pequenininho, tá? Tá aqui na sequência, depois dos trabalhinhos de vocês. E, é, bom, bom dia pra vocês, bom estudo, boa aula, tá? E parabéns pro Guilherme Guimarães, tá? Que ganhou a pintura do Van Gogh, Noite Estrelada. Então, até mais, pessoal. Fique agora com os trabalhinhos de vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A Amazônia tem destinos pouco conhecidos e muito interessantes para quem encara estradas poerentas e gosta de navegar pelos rios. Partindo de Santarém, no Pará, cruzando o Amazonas, ficam cidades como Óbidos, de colorização portuguesa. No entorno de Alenquer, no entorno de Alenquer, há cachoeiras como as do Vale do Paraíso, que refrescam o calor da floresta tropical. O volume de água aumenta bastante em época de chuva. Há 45 quilômetros do centro está a cidade dos deuses, as rochas esculpidas pelo vento parecem construções feitas por humanos. O ar de mistério e magia se completa com as pinturas rupestres. Este patrimônio está nas mãos de particulares, sem proteção do Estado. O cenário surpreende para quem pensa que a Amazônia é feita apenas da floresta tropical. A região da Amazônia possui diferentes formações vegetais naturalmente, como campos naturais e aqui no caso o cerrado. Isso a gente pode notar pela própria característica da vegetação, de troncos retorcidos, folhas mais grossas. Perto daqui está Monte Alegre, cidade que também guarda tesouros da pré-história, num conjunto de serras em plena planície amazônica. Quem nos mostra essa riqueza é o guia de turismo Elivaldo Castro e seu Lázaro Ribeiro, que participou das escavações na região. Ela tinha visto as figuras bonitas, retrato de mão, retrato de sapo, tudo isso. Acharam que aquilo era a arte dos índios. No início dos anos 90, a pesquisadora antropóloga norte-americana Anna Roosevelt, bisneta do ex-presidente Theodore Roosevelt, fez uma série de escavações aqui na região de Monte Alegre para tentar determinar qual a data dessas pinturas rupestres. As análises em laboratórios dos Estados Unidos e da Europa mostraram que a presença do homem pré-histórico aqui nesta região da Amazônia data de 11.200 anos, pelo menos. Os trabalhos da Anna Roosevelt, na Pedra Pintada, quebrou-se um dos paradigmas que existiam sobre a Amazônia, que era não existir vida pré-histórica na Amazônia. Segundo as primeiras orientações, era que a floresta era pobre de alimento, então logo não poderiam existir pessoas para sobreviver sem alimentação. Depois de provar para a pesquisadora que era grande conhecedor dos bichos e plantas da região, seu Lázaro identificava tudo o que era encontrado no sítio arqueológico. Nós íamos para a Serra da Lua, vinha da Serra da Lua, ia para a Serra do Machirá, da Serra do Machirá ia para a Serra do Paituna, largava o carro e ganhava mata, eu com ela parecia, eu fui dois doidos, procurando fruta, achava uma fruta, seu Lázaro, que fruta é essa? É tal fruta, eu dizia para ela, ela juntava uma. Eu conhecia isso aí, nem a palma da minha mão. Sol, lua, animal, urna funerária, calendário, cenas do cotidiano, a caça, um parto. Impossível saber o número de pinturas dos paleoíndios, espalhadas pelas rochas em vários locais, muitos de difícil acesso. É provável que nem todas tenham sido feitas no mesmo período. A tinta para a maioria delas, em vermelho e amarelo, foi o óxido de ferro, presente nas rochas. Esta, com contorno azul escuro, é uma raridade. Fica na entrada da gruta Itatupaoca, que significa Pedra da Casa de Deus. Ela tem um grande salão natural. No começo da década de 70, as pessoas vinham celebrar missas, e vinham grupos de pessoas, padres, vigários da Igreja Católica. Aqui no Brasil, as pinturas rupestres mais famosas ficam no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Pesquisadores do Museu Paraense Emílio Gilde, que fica em Belém, chamaram a atenção para um aspecto interessante. Estas pinturas aqui de Monte Alegre se parecem muito mais com as de países amazônicos, como a Colômbia e a Venezuela, do que as do Nordeste. Máscaras como esta se parecem com as pintadas pelos incas. O problema aqui é o abandono do parque. Criado em 2001, ele não tem guaritas ou fiscalização. Pinturas já foram raspadas e até alvo de tiros. É uma pena que, mesmo depois de 10, 9, 10 anos da criação do parque, o parque ainda esteja, como vocês viram, abandonado, com estradas praticamente inacessíveis, onde a gente tem que caminhar 2, 3 quilômetros a pé para poder chegar a ter acesso às pinturas. Eu espero que elas sejam conservadas pela importância histórica que isso tem. Pedra Pintada mudou a história da ocupação nas Américas. Então, agora nós vamos falar sobre a nossa atividade de artes. E é muito fácil. Pegue seu livro, sua apostila, e resolva a atividade da páginas 33 e 36. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.